Agora existe uma forma de melhorar a eficiência da bomba quando o fluxo atinge 50% do valor de projeto, a bomba IVS Design Envelope da Armstrong. Nossa unidade de demonstração é uma unidade em miniatura que mostra como a bomba IVS Design Envelope simula o funcionamento em um cenário real. Ela simula um sistema de ar-condicionado hidrônico para edifícios pressurizado, fechado e simples, tanto para aquecimento quanto para resfriamento. Os três aspectos essenciais de um sistema de bombeamento são a bomba vertical em linha perfeitamente ajustada, motor e controlador de velocidade variável inteligente. A curva de desempenho da bomba é pré-programada no controlador. O que você vê é uma configuração sem sensor para uma bomba dupla em linha vertical 43-12 equipada com motor de 1,1 kW de velocidade nominal, com controles integrados e programação de funcionamento. Está equipada com a guia de sucção localizada na sucção da bomba para impedir a entrada de detritos na bomba e minimizar a turbulência, a qual pode causar ruído e vibração indesejados. Uma válvula de função tripla de 2 polegadas na descarga da bomba oferece as funcionalidades de verificação, isolamento e aumento da velocidade do fluido, garantindo que a bomba trabalhe na sua curva característica durante a operação. No fluxo ajustante da descarga da bomba, temos uma válvula de controle bidirecional que pode ser tipicamente localizada junto de uma carga, abrindo e fechando dependendo dos requisitos do sistema. Uma válvula de balanceamento de circuito estilo Venturi com 2 polegadas está tipicamente instalada no fluxo ajustante da carga para balancear a unidade. Uma conexão pré-instalada em nossas bombas duplas ou dual arm permite que a bomba em espera inicie em caso de falha ou alterne o funcionamento, permitindo um desgaste igual das bombas. A alternação automática pode ser ajustada no local para a configuração de tempo desejada. Uma instalação tradicional inclui tipicamente um sensor de pressão diferencial localizado no ponto mais afastado do sistema. A programação sem sensor elimina possíveis erros na seleção do sensor, na instalação e na fiação de retorno para os acionadores, que eventualmente podem ocorrer durante o comissionamento. Todos os sensores têm a desvantagem de necessitar de substituições e reparos dispendiosos que podem ocorrer ao longo do tempo. A bomba IVS Design Envelope elimina completamente essa desvantagem, pois elimina os sensores. O controlador IVS ajusta a velocidade da bomba para se adequar à carga atual do sistema HVAC. A bomba responde instantaneamente ao sistema, usando apenas a energia necessária para fazê-lo. O controle sem sensor simula o desempenho de um sensor, usando a relação de uma bomba com o fluxo, a cabeça, a velocidade e a potência. A memória do controlador está programada com um mapa de dados característicos do desempenho da bomba. Durante o funcionamento, o controlador monitora a potência e a velocidade da bomba e usa esses dados para estabelecer o desempenho hidráulico e o ponto operacional preciso do funcionamento da bomba. O controlador monitora a potência e a velocidade da bomba. Aqui pode-se ver a curva de desempenho da bomba 1 em peração. A partir dos dados do sistema sem sensor, a curva de controle da bomba é mapeada entre dois pontos de referência, altura máxima e altura mínima. Altura máxima, esse é o ponto de serviço estabelecido, enquanto a altura mínima é a mínima pressão definida. Esses valores são definidos em fábrica a 40% do ponto de serviço. Uma vez que as perdas de um sistema com fricção têm uma relação quadrática com o fluxo, a curva de controle do sistema sem sensor adota uma forma quadrática para uma operação com um nível de eficiência energética ótimo. Temos nossa capacidade total mostrada na curva de velocidade da Design Envelope, como sendo uma linha azul pontilhada. O rotor é preparado para trabalhar no melhor ponto de eficiência da bomba e da potência do motor, ao invés de no ponto de serviço para a capacidade total do motor instalado. Nossa velocidade de projeto da bomba no sistema é mostrada em azul. O desempenho da bomba e seus custos operacionais passam desde a configuração de velocidade máxima até o ponto de projeto e ao desempenho real da bomba, a fim de satisfazer a carga do sistema, uma vez que as válvulas abrem e fecham o sistema. Quando começamos a mover a válvula de controle bidirecional da posição totalmente aberta, conseguimos observar a rápida resposta do controle do sistema sem sensor. Podemos ver o ponto de serviço da bomba começando a mudar. À medida que a pressão diferencial ao longo da válvula aumenta, a bomba reduz a velocidade seguindo a curva de controle para igualar a pressão requerida pelo sistema com fluxo atual. As medições do fluxo e da pressão na cabeça estão disponíveis no visor do teclado do IVS. Também é possível exportar esses valores. O visor do fluxo, que é inerente ao acionador do motor, tem um nível de precisão de 3% com carga parcial que compete com os medidores de fluxo do setor. Pelo fato de termos eliminado os problemas de posicionamento do sensor de pressão, você pode economizar em custos de comissionamento. As reduções de energia são impressionantes e o trabalho reduzido da bomba resulta em um aumento da sua capacidade de vida útil, possibilitando que você minimize os custos operacionais. As bombas verticais acopladas e divididas em linhas são fáceis de fazer a manutenção, permitindo a redução desses custos também. Reduzimos os custos de material, eliminando um sensor de feedback de pressão e um medidor de fluxo. A Armstrong oferece soluções inteligentes com equipamentos trabalhando em velocidades variáveis e com controles baseados na demanda, oferecendo uma vasta gama de possibilidades de desempenho Design Day. Esse método de controle garante que seu sistema ar-condicionado seja mais eficiente em todos os pontos de serviço fora de pico. Você só opera com valores atuais de demanda do sistema em um determinado momento, alcançando assim o eficiente funcionamento da bomba, com um desempenho sem paralelo. Em uma situação de 50% da carga, temos como resultado uma economia de energia de mais de 70%, quando comparada com a tecnologia de velocidade máxima, cumprindo os padrões de energia da ASHRAE 90.1. Os controles inteligentes de velocidade variáveis da Armstrong estão integrados na unidade de bombeamento, criando um menor impacto no pacote e reduzindo seus custos de instalação. Você só paga pelo que realmente precisa. Compare isso com os acionadores de motores montados na parede, que têm custos de instalação mais elevados e mais necessidades em termos de espaço. No exemplo dos acionadores isolados, a instalação dos controles e a instalação da bomba são separados, o que resulta em discrepâncias no comissionamento e no desempenho e, consequentemente, em custos de instalação mais elevados. Os proprietários de edifícios que alteraram seus sistemas de bombeamento de velocidade constante para uma nova solução IVS Design Envelope podem conseguir um retorno de investimento em menos de dois anos. Devido ao design integrado e a programação sem sensor, o sistema IVS Design Envelope é ideal para melhorar as aplicações do tipo plug-and-play. Todos os produtos Design Envelope da Armstrong oferecem três benefícios-chave risco minimizado do projeto nas fases de concepção, instalação e operação, redução dos custos de capital, concepção e instalação e maior economia de energia durante a operação.